A gente toma conta do caos, porque eu já dei aulas em escolas com um pátio mínimo, que enquanto eu estava com a minha turma, tinham oito turmas sem ter aula. Então a escola está virando uma prisão, praticamente. Os alunos não podem mais se movimentar, a quantidade de alunos por escola, eu trabalho numa escola agora que ela era para ter 900 alunos, e ela está com 2.600. Então é por aí que a coisa está indo. O que já está ruim, agora com essa PEC 241, vai piorar muito mais. É o fim da educação pública. Ou a gente vai ficar lá dentro, como já está acontecendo no México, que algumas escolas estão sendo retomadas pela comunidade, ou a gente vai sair, bater a porta e dizer que acabou. E voltar para a escravidão, que é isso que essa PEC vai levar, essa juventude que vai ser um mercado de trabalho, que eles não vão estar aptos para fazer quase nada. E a gente já está vendo isso, né? A gente está vendo em todas as áreas muito precariedade, né? Por conta dessa péssima formação que já vem decaindo ao longo do tempo. Então hoje em dia a gente já tem uma formação que não é adequada, né? Que não forma um indivíduo pleno e consciente do que ele é, do que ele pode ser, do que ele quer para o seu futuro. E daqui para frente vai ser muito pior.